Glórias a Deus pela sua preciosa vida nessa poderosa oração. Eu tenho uma palavra para o teu coração. Nós estamos aqui porque Deus é fiel, é poderoso. Glórias a Deus por isso, para mais uma rotina espiritual. Estamos aqui debaixo dos dons proféticos, das divinas revelações, pelo Espírito Santo de Deus para orar pela sua preciosa vida. Junto contigo, nós vamos levantar um clamor nessa hora. E eu quero orar para Deus abrir portas para você. É isso mesmo, meu irmão, minha irmã, minha ovelha querida e preciosa. O Espírito Santo de Deus falou comigo que Ele ia abrir portas hoje, pela fé, nessa oração. Talvez você está escutando no ao vivo, no lançamento do vídeo, na madrugada, no dia, em outro momento. Deus vai te alcançar. Deus vai abrir portas. Talvez essa mensagem, essa palavra, é para uma pessoa. Você que tem buscado uma porta de Deus e tem clamado e tem pedido a Deus em oração. A Deus abre portas. Abre essa porta para mim. Eu preciso desse milagre. Deus vai abrir portas. Eu vi portas se abrindo. Oh, aleluia, bendito é o nome de Jesus. Creia. Creia, porque tem portas que estavam fechadas que vão se abrir. E tem portas que nem existiam. Mas Deus vai trazer à existência aquilo que não existe. Deus é fiel. Não volta atrás da sua palavra. E eu quero orar por você. Nessa oração da meia-noite. Nessa poderosa oração da meia-noite. Afim de que todas as portas sejam abertas. E a palavra do Senhor se cumpra na tua vida pela fé. Você crê? Então já dá um glórias a Deus aí. Já diga aleluia. Já diga nos comentários. Cheguei, pastor. Para mais uma oração poderosa. Para mais uma oração profética. Estou aqui para receber o meu milagre. Nessa poderosa oração da meia-noite. Glórias a Deus. Eu não acredito em coincidência nem obra do acaso. Deus sabe a forma de te alcançar. E como te alcançar. E eu creio que essa oração é resposta de Deus para a tua vida. Aleluia. Glórias a Deus. Veja a palavra que o Espírito Santo de Deus me entregou. Eu pude ver pela fé. Ouvir essa mensagem pelo Espírito Santo. E Deus testificou através da sua palavra. A palavra de Deus é inerrante. Ela não volta vazia. Ela é viva e poderosa. Eficaz. E ela vai penetrar. No mais profundo do teu coração. Promovendo o milagre. A restauração. O favor. A porta que você tem buscado. Se prepara para o agir de Deus. Então fica até o final dessa mensagem. Eu quero ler esse versículo. Esse capítulo. Você toma posse. E nós vamos orar. Porque tem providência dos altos céus para a tua vida. Amém? Você crê? Quem crê verá a glória de Deus. E nós estamos aqui ligadinho. Você não veio aqui por acaso. Você veio para ouvir a revelação que vem do alto. Glórias a Deus. Apocalipse. Apocalipse. Capítulo 3. Versículo 8. Apocalipse. Capítulo 3. Versículo 8. Eu quero ler uma passagem breve do versículo 7 também. Que diz assim. Que essa palavra vem do santo e do verdadeiro. O que tem a chave de Davi. Que abre e ninguém fecha. Que fecha e ninguém abre. Agora o versículo 8. O versículo chave. Toma posse dele. Conheço as tuas obras. Assim diz o Senhor. Conheço as tuas obras. Eis que ponho diante de ti uma porta aberta. Aleluia. Eu sinto Deus nessa palavra. Vai tomando posse. Que é a Bíblia. É revelação na palavra de Deus. E continua. E ninguém a pode trancar. Oh, aleluia. Porque tens um pouco de força. Ou seja, Deus está falando que conhece a sua fraqueza. Sabe que a sua força é pequena. Mas ele vai abrir essa porta grandiosa para você. É Deus que tem a chave. Que abre e que ninguém fecha. Que vai abrir essa porta para você. Ainda que você seja uma pessoa limitada. Ainda que você não tenha o recurso. Ainda que você não tenha a solução para esse problema. Deus conhece a sua capacidade física, espiritual, emocional. Mas Deus está falando através dessa palavra. Que é Deus quem vai abrir essa porta para você. Você crê? E continua assim. Eu sei que você tem pouca força, né? E guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Em outras palavras, Deus conhece a sua fragilidade. Deus conhece a sua pequenez diante desse problema, diante desse gigante, diante dessa impossibilidade. Você tem clamado, você tem buscado, você tem sido fiel a Deus. Você tem acreditado em todas as suas promessas e por isso Deus vai abrir essa porta. Oh, aleluia! Diga, fala a Deus. Deus está falando. Essa mensagem, essa palavra é resposta de Deus para a oração de alguma pessoa. Oh, aleluia! Você que tem falado a Deus. Confirma, Senhor. Testifica, Senhor. A tua palavra na minha vida. E Deus está falando. Eu vou abrir essa porta que você tem me pedido. Glórias a Deus. Eu sinto Deus nessa palavra. Você crê? Então vamos orar. Vamos orar para dar legalidade a essa palavra. E nós estamos aqui para falarmos com o nosso Pai de amor. Glórias a Deus. Para dar legalidade, já escreva lá nos comentários. Meu Deus, abre portas na minha vida. Escreva essa frase. Meu Deus, abre portas na minha vida. Glórias a Deus. Deixa eu orar por você. Oh, aleluia! Você permite eu ser boca de Deus, profeta de Deus através dessa oração? Creio que o Espírito Santo de Deus vai te tocar. Deus vai à frente, abrindo portas, fazendo o reboliço santo. Deus é Deus de estratégias. Deus vai criar o impossível ao olhar humano para se tornar possível para você. Deus prometeu ao rei Davi que ele seria rei sobre todo Israel. E Deus criou estratégias. Um, ele tocava a harpa para consolar o rei Saul, para libertar, para expulsar os demônios do rei Saul. E ele pôde estar mais próximo ali. Ele se tornou escudeiro do rei Saul. Ele se tornou um soldado do exército do Deus vivo, após ele ter derrotado o gigante. Até mesmo o gigante Golias foi estratégia de Deus para promover Davi. Para promover Davi. Veja que Deus vai criar uma estratégia para te entregar o milagre. Porque você tem obedecido a palavra dele. Glórias a Deus. E por essa fidelidade, por essa confiança, por essa dedicação, porque você tem se aplicado em oração, confiado na palavra de Deus, Deus vai abrir portas para você. E eu quero orar, ministrando toda a rica sorte de bênçãos sobre a tua vida. Você crê? Então vamos falar com Deus agora. Vamos orar. É momento de oração. Se assim você desejar, coloque o seu pedido de oração ou o seu nome lá nos comentários. Fica até o final dessa oração. Porque eu creio que o melhor de Deus está por vir na sua vida. E muito pode a oração de um justo. E nós estamos nessa corrente de fé, crendo na tua vitória. Glórias a Deus. Vamos orar agora. Vamos falar com o Pai. Pai de amor e de graça e de vitória. Em nome de Jesus nós entramos em tua santa presença agora. Nós te adoramos. Nós te glorificamos. Na certeza que o Senhor é um Deus vivo, poderoso, fiel, grandioso. E trabalha por aqueles que neles confiam e esperam. Senhor, nós levantamos a nossa voz nessa poderosa oração da meia-noite. Crendo que o Senhor vai abrir portas. Crendo que o Senhor vai cumprir promessas. Crendo que a tua palavra não volta vazia, mas encontra o alvo, o destino, a direção. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Faz o milagre acontecer agora, meu Pai. Entra com providência. Afim de que venha ser sanado, resolvido. Meu Pai, esse problema que essa pessoa está enfrentando, vivendo. Essa dificuldade. Essa porta que ela tem crido, clamado, colocado diante de ti em súplicas, orações, votos, fidelidade. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, faça com que ela venha se abrir. Manifesta a glória do Senhor nessa hora. Nesse momento que essa pessoa, o meu irmão, a minha irmã, a minha ovelha, estão ouvindo essa oração. Estão clamando junto comigo. Vai, Senhor, em nome de Jesus Cristo, com o teu anjo, com o teu poder à frente, guerreando, pelejando, destravando, abrindo acessos, caminhos, entregando, meu Deus, a fartura, a plenitude, a realização. Uma vida plena, restaurada, edificada, livre de todo o mal, de toda a ação do inimigo. Abre portas, meu Pai, mas esteja com eles, garantindo, guardando, protegendo, sustentando, a fim de que, Senhor, eles venham continuar vivendo e experimentando milagres constantemente, diariamente. Meu Deus, dá força, levanta, sustenta essa palavra com o teu poder. Traz a graça nessa hora. Nós suplicamos pelo teu refrigério, meu Pai, porque são tantas pessoas que necessitam de um milagre, de uma cura, de uma intervenção, meu Pai. Problemas no relacionamento, no casamento, na família. Meu Pai, portas de emprego, portas de oportunidades, portas para solucionar, resolver um problema. Eles precisam de uma direção, Senhor, de uma assinatura, de um contrato, de um anjo, de uma pessoa sendo parceira, ajudando. Meu Pai, o Senhor pode proporcionar todas as coisas. O Senhor pode criar do inimaginário agora. O Senhor pode trazer à existência aquilo que não existe. Meu Deus, em nome de Jesus, então lança por terra toda a barreira, toda a dificuldade, toda a ação do inimigo, todo impedimento de Satanás, caia por terra, saia dessa vida, bata em retirada no poderoso nome de Jesus, meu Deus. Eu quero decretar a vitória na vida do teu povo pela fé. Eu quero declarar portas abertas no nome de Jesus Cristo. Senhor Deus Todo-Poderoso, engrandeça o teu nome. Louve o teu nome através dessa oração. Confirma, Senhor. Essa pessoa que tem te buscado, que tem clamado. Essa palavra é direcionada para alguém. Então testifica agora. Traz a confirmação, Espírito Santo. Que ela possa sentir, que ele possa sentir o teu agir, a tua presença, a tua glória nesse exato momento. Então, Senhor, faça com que essa mensagem venha alcançar corações sedentos, pessoas quebrantadas que te amam e que têm buscado por essa porta. Em nome de Jesus, nós te glorificamos por essa oração da meia-noite. Nós te glorificamos pela tua presença. Nós te glorificamos desde já por essa porta, por esse milagre que o Senhor faz chegar até a minha ovelha. Bendito seja o teu nome, nós te agradecemos por esse milagre. E você diz, eu tomo posse da porta que o Senhor abre para a minha vida nessa hora. Glórias a Deus. Toma posse da tua bênção. Toma posse da tua vitória. Que Deus seja contigo. Que Deus guarde a tua casa, a tua família, a tua vida, o teu trabalho, os teus negócios. Te livre de todo o mal. Que você venha dormir em paz, acordar em paz. Ter um dia de vitórias. Te aguardo para a oração do dia, às 5 horas da manhã. Compartilhe essa oração com todos os seus contatos. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Clica no sininho de notificação em todas. Se você quer se tornar membro, coluna desse canal, só clicar no botãozinho aí embaixo azul. Seja membro. Você que já é membro, Deus te honre. Continue te abençoando e faça um milagre grandioso na tua vida. Graça e paz da parte de Cristo. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.